Galera, hoje nós vamos falar sobre esse pêver aqui ó, de calçado aqui ó, ele é um pêver de concreto ó, que tá na frente de uma madeireira e esse aqui tá na frente de um consultório odontológico, é, de oftalmológico né, é, clínica de olho. Então pessoal, é o seguinte ó, esse pêver aqui ó, vocês estão vendo aqui, ele não tem mato ó, tá vendo, agora eu vou falar pra vocês, porque que aquele ali não tem mato e esse aqui ó, tem mato, tá vendo aí ó, ó, esse é o, o, não é o mesmo modelo, que aquele ali é um tipo ossinho e esse é o tijolinho né, mas são o material são o mesmo ó, e porque que esse ali nasceu mato, esse pêver aí ó, tá vendo aí pessoal, tem uma entrada ó, tem um portão, entrada que tem um portão aqui, que é o, quando o doutor chega aqui, ele entra com o carro e guarda o carro dele aí dentro da criança, tá vendo, então tá vendo aí ó, eu vou falar pra vocês, ó, aqui ó, calçada de lá, lá da frente até aqui ó, não tem mato, porque é o seguinte pessoal, o pêver ele é assentado com, ou com pó de pedra ou com areia, aí se você colocar só o pó de pedra ou areia, ele vai nascer mato, beleza? Agora se você colocar o pó de pedra, areia, ou areia ou pó de pedra, e você colocar cimento, mexer o pó de pedra e areia, cimento junto, você vai assentar seu, seu pêver e ele vai, o pó de, a umidade da terra, a umidade do ar vai fazer com que esse pó de pedra ou areia seca e vira um, e vai virar um cimento, uma lajinha por baixo do pêver e não vai deixar o mato sair ó, esse aqui é só o, só o pêver, tá vendo, só o pêver com areia ou pó de pedra, aquele ali já foi colocado o cimento ó, como que ele já foi colocado de cimento, não nasceu mato, então tá aí, hoje eu tô falando pessoal na teoria, tá, não na prática, qualquer hora dessa aí que a gente vai assentar o pêver, eu vou mostrar pra vocês na prática, tá, ali na frente ali ó, a cidade hoje tá bem movimentada, aí aqui ó, como é que tá aqui ó, então onde você não coloca, onde você não coloca cimento, é, nasce mato, mas a, você sabe que o, na verdade o tijolinho, esse pêver aqui, já é ecológico, né, já é pra infiltrar água, então se você colocar o cimento, o que vai acontecer? Não vai infiltrar água, ele vai deixar de ser ecológico, mas aí tem esse porém aí de nascer mato, aí fica a questão, né, coloca cimento ou não coloca cimento? Se coloca cimento, não nasce mato, se não coloca, na areia ou no pó de pedra, o melhor é você sentar o, o melhor de tudo é você sentar o pêver pessoal, no pó de pedra, beleza? O, fica bem mais, bem assentadinho, bem melhor, no pó de pedra, aí você coloca cimento, um pouco, não precisa colocar muito não, coloca aí uns 7 por 1, de cada 7 de pó de pedra, um de cimento, já vai resolver o seu problema, beleza? Então tá aí ó, quem gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal e tchau, tchau, beleza? Tchau!